Vocês já ouviram falar sobre Shorts do YouTube? É novo, negócio novo que lançou chamado Shorts. Vocês já viram? Não? Não seja por isso, posso mostrar pra vocês aqui então, ó. Não é esse Shorts. É um negócio um pouco mais complexo. Shorts do YouTube são aqueles vídeos, geralmente gravados na vertical, como se fosse um TikTok. E postados no YouTube com menos de um minuto. Shorts, derivado da palavra pequeno ou curto. Quer ver? Vou abrir o em alta aqui. Eles sempre estão no em alta, esses vídeos assim, mano. Tipo, porque são poucos minutos, né? Ou melhor, são poucos segundos e aí a retenção fica lá em cima e vai pro em alta aqui, ó. Olha lá, minha irmã é uma chata. Cinco. Ó, deixa eu abrir ele pra ver se tá do jeitão que eu tava falando pra vocês. Aqui. Exatamente. Vídeo na vertical, curtinho, ó. 39 segundos e vai embora. O YouTube pega, ó. E manda. Minha irmã é uma chata. Vamos ver esse daqui que tá em alta hoje. Depois a gente vem pra uma playlist que o Darkin fez pra mim, ó. E tem 39 vídeos. Nossa, então hoje a gente vai gargalhar de montão. É só depressão. Vai embora depois desse vídeo, se Deus quiser. Mas vamos ver esse. Caralho, essa trilha sonora, cara. Meu Deus do céu. Editor, bota essa trilha sonora nesse vídeo que eu tô com saudade dela. Faz tempo que vocês não usam. Então, hoje eu vou trollar ela. Mas não por cima desse vídeo, né? Espera. Depois você põe. Nossa, tem que ensinar o cara a editar. Olha, galera. Minha vida de YouTube tá difícil, mano. Tem que... Agora eu vou comer uma batata, mas eu sei que a Clarinha sempre me pede. Então, hoje eu vou trollar ela. Ah, é trollagem? Caralho. Tava doido esperando. Vamos lá? Você colocou barata falsa na Ruffles, ok? Ai, está comendo batata? Me dá só um pouquinho aí, um pouquinho só. Claro, irmã. É claro que eu te dou. Essa aqui eu comprei pra gente dividir. Pode pegar o quanto você quiser. Meu Deus do céu, irmão. Obrigada. Você é o melhor irmão do mundo. Nossa, até parece que ela é amiga da Linda Brown. Nossa, eu acho que eu vou contratar ele pra fazer a quarta temporada do Linda Brown, gente. De nada, irmã. É porque a gente tem que dividir as coisas com quem a gente ama. Por isso eu tô dividindo com você. Eita, porra. Ela comeu e ficou com nojo. A nariz da vulgar e só não pode se apaixonar. Você já tá numa setinha, só não pode se apaixonar. A nariz da vulgar e só não pode... Ok? Bom, então claramente do jeito que eu imaginei que fossem os shorts do YouTube. mesmo, mano. E tem uns que explodem, assim, de um jeito absurdo, mano. Que pega, tipo, 6 milhões de views. Quer ver? Acho que é esse aqui. Roubando gatinhos. Quer ver? 5 milhões de views, mano. Um vídeo de 19 segundos. É um stories. Tá ligado? No YouTube, mano. Vamos ver. Vamos pegar um gatinho? Mas o dono dele tá perto. Você destraiu ele e eu pego o gatinho. É verdade. Meu Deus do céu. Os caras tão incentivando a roubar gatinho, mano. Na rua. O que tá acontecendo? Caramba, olha essa neve linda. É isso, mano. É isso, é isso. O vídeo. É diferente, né? Que a gente tá acostumado no YouTube aqui com vídeos maiores, mais bem produzidos aqui e tal. Tipo, os meus, né? E aí, quando a gente vê um vídeo de 8 segundos lá no topo do Em Alta, eu acho estranho, mas não tem problema nenhum. É o mundo mudando, né? Tipo, é a internet indo pra um outro caminho, assim. E isso é recente. Acho que o YouTube trouxe isso esse ano. E tá funcionando, aparentemente. Porque tem muito vídeo aqui, mano. Shorts. Vamos ver outro, ó. Bebê Reborn Nordestino. Boa aí. O título já me fez rir, mano. Você conseguiu o seu papel. Jack, vamos brincar. Armário de novo. Eu vou brincar com você também, hein? O bregazinha funk que tem que ter. A gente vai brincar de forte, mano. Isso agora é isso. Nossa, uma música eletrônica atrás. Vamos ver o próximo. As tias da cantina fazendo suco na minha escola. Sete milhões de views num vídeo que saiu faz uma semana, mano. Sucozinho de goiaba. Colocar água. Ok. Minha tia da escola era igualzinho. Entendi, entendi. As tias que economizam. Na hora de fazer um suco, aí fica tudo aguado. Pronto. Tá ótimo o suco de goiaba. Quem quer suco de goiaba? Acabou aí. Sabia, mano. Mas vamos ver. O punhal que cortava o pão. Ah, é short satisfatório. O que você tá fazendo? Esse som me deixa todo arrepiado. E esse som? Não. E esse som? O que você quer? A faca. É um punhal. O punhal. Pra quem você quer o meu punhal? Pra cortar esse pão. Usa uma faca. Por isso eu tô te pedindo. Isso é um punhal. Me empresta o punhal? Não. Por que não? Por que você não usa uma faca? Porque a faca tá na sua mão. É um punhal. Me empresta o punhal? Não. Por quê? Um punhal não serve pra cortar pão. Um punhal serve pra quê? Um punhal serve pra decorar a casa. Você tá usando o punhal pra arranhar a areia. Eu posso usar o meu punhal pra arranhar a minha areia. E eu não posso usar o seu punhal pra cortar pão? Não. Por que não? Porque é meu punhal. E esse é o seu pão com manteiga que eu tô fazendo. E esqueci que te pediu pra fazer um lanchinho. Eu não achei que se fosse aceitar. Claro, toma o punhal. Faz o que você quiser com ele. Ok. Esse vídeo foi muito bom. Exceto por alguns erros. Não teve brega funk. E esse desfoque que você tá dando aí na sua imagem, mano, não condiz. Não pode. Não pode profissionalizar tanto, mano. Que pokémon é aquele, véi? Não sei, mano. Vamos lá ver. Ai, eu tô procurando um raposo. Isso é um raposo? Ih, qual foi, tia? Eu sou um Charmander. E também ajudei pra encontrar um raposo. Come on! Pega ali, menina. Ah, não é só isso. O celular dá... Por quê? Que não tem nenhuma conclusão. Caramba, como que o vídeo acaba assim? Então, vamos lá procurar. E vaza. Cadê? Não, não, não... Mano, será que tem uma outra parte? Não, ela adora ver esse pokémon. Deixa eu ver se tem a parte 2. Não tem, mas como é que o vídeo acaba assim? O celular da avó travou. Vem aqui. Ih, travou mesmo. Mas é só reiniciar ele? Pronto, tá novo. Caramba, você entende mesmo, hein? Mas eu só reiniciei ele, vó. Já pensou em fazer algum curso? Tá. É, deixa eu rir. Deixa eu rir, mano. Me deixa ser feliz. Às vezes, se você não riu, o problema tá em você. É que lembra, a gente realmente tem uns gatilhos da infância e tal. E essa é a graça. Agora, o da Dora lá, que eu não entendi mesmo. Eu não me identifiquei. Ah, talvez só quem assiste Dora, né? Que se identificou. Pode crer. Tá, esse é irônico. Eu gosto. Eu gosto da ironia. 22 milhões. Ah, tá. Esse é gringo. Miniatura de uma slime de melancia. Mano, 22 milhões, velho. Um vídeo de meio segundo. Meio minuto, aliás. Parece que eu tô muito invejoso, né? Mas não. Eu nem ligo muito pra views assim, mano. Mas é curioso. Uau. Que isso? O que ela jogou aqui? Nossa. Meu Deus, parece lente de contato, mano. Ah, é uma melancia de slime. Mas isso não é um slime. Meu Deus. Ela vai fazer uma slime pequenininha que vai caber ali na melancia. Mas quem que vai brincar com isso, mano? Quem que vai brincar com uma slime de 3 centímetros, mano? Não dá pra você fazer isso aqui que ela já rasga. Não, ficou legal. Ah, mano. Mano, mano. Vou até fechar a porta aqui que eu já tô desfaltando muito, mano. Filho, vai estudar. Ah, eu gosto desse cara, mano. Eu gosto do carequinha aqui. Ele é bom. Tô estudando. No celular? Celular faz muita coisa hoje em dia, mano. Você tá vendo filme? Tô estudando. Estudando o quê? Caralho, mas será que tem alguém que vê filme no celular, mano? Deve ser a pior coisa que tem, mano. Telinha pequenininha desse jeito. Tá, mas tem certeza que você que tá assistindo aí deve assistir filme no celular. E tá me odiando agora. Desculpa. Estudando o quê? Como treinar o seu dragão. Ok, é importante mesmo estudar isso. Só não esquece depois de alimentar o Smaug. Beleza. Cara, não entendi absolutamente nada. Shrek indo pra um date. Tendo um date. Mas ele não tá vertical, hein, Shrek. O Shrek não sabe fazer shorts. Caramba, mano. Eu pensei que era real. Ahn, ok. Caralho, o Shrek, mano. Ele é filho. Ele é filho de um ser humano. O que você tá fazendo nadando aí, Shrek? Não é só piscina. Uau. Que lindo. Boa, Shrek. Eu não sei porque ele tem, tipo, 3 centímetros. Tchau, Shrek. Vá pro seu date. Seja feliz. Não, Shrek. Não, ele só queria ir pro date dele. GTA V. Homem-Aranha Vermelho versus Shrek. Meu Deus. Olha o que a Rockstar tá se prestando a fazer, ó. É a DLC nova do GTA V. Já pega um Bugatti. Em cima do prédio. Vai embora. Olha isso, Shrek. Ok. Tá. Com um punhal ainda, mano. Que a gente aprendeu, né? Que não é faca, é punhal. Ok. Esse foi o melhor shorts que eu vi hoje. Então, assim, família. Já vimos. Já deu pra entender. Provavelmente você já assistiu algum vídeo desse. Eu queria saber qual que é a opinião de vocês, mano. Mas se não quiser dar opinião também, tudo bem. Não precisa dar sua opinião, não. Mas eu tenho a minha que é a seguinte. Tem gente que faz bons conteúdos. Obviamente que baseado no meu gosto, né? Tem gente que faz bons conteúdos e tem gente que faz conteúdos ruins. Isso independente do formato. Se é shorts, se é um vídeo de 10 minutos, se é um vídeo de meia hora. Sempre vai ser assim, mano. Vídeos bons e ruins. Então, o que a gente tem que fazer, mano, é só aceitar. A internet chegou nesse momento agora. Que o que bomba são conteúdos menores. Porque as pessoas já estão acostumadas com Instagram, Stories. Que é coisa rápida. TikTok, que é coisa rápida. E aí, mano, naturalmente, provavelmente, a internet vai virar isso aí. Só de conteúdos rápidos. Pra você assistir enquanto tá no metrô. Enquanto tá cagando, sei lá. E é isso. É aceitar e se adequar. Se for o caso, né? Mas, enfim, família. É isso. Esses foram os shorts do YouTube. Um beijo pra vocês. Até meu próximo vídeo. E tchau, Johnny. Anime.